Olá pescador, temos uma super novidade, pra você que quer se aprimorar no atado de moscas e fabricação de iscas artificiais. Nós da Pescarte Fly Fishing, criamos o conteúdo, Vídeos Completos Pescarte. Com o conteúdo você terá acesso a esse e muitos outros vídeos completos onde o Ezequiel, vai lhe passar os materiais usados nas moscas, e a forma correta de fabricá-las incluindo a playlist, Atar para Vender. Para você ter acesso a este super conteúdo você pagará um valor mínimo que nos ajuda a manter o canal e a gerar muito mais conteúdo relevante para você amigo pescador. Confira o link na descrição. Bora atar e pescar. Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 E aí...